Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thais Azevedo e este é o canal Mãe Fisteira Sim, aqui você vai ver de tudo. Se você é novo por aqui, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E na aula de hoje eu vou te ensinar onde fica cada ferramenta aqui dentro do Estúdio Silhouette 4.5. Então se você ainda não tem o Estúdio Silhouette instalado aí no teu computador, você vai clicar no link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tá? E vai aparecer esta tela e aqui você vai escolher se você quer optar pelo download com o Mac 64 bits ou o Windows 64 bits, tá? Vai de acordo aí com o teu computador. Então só é clicar que ele já vai fazer o download automaticamente, finalizou o download você pode clicar e instalar, tá certo? A instalação é super simples, é prático, é rápido, tá? E não tem erro. Então, instalou o Estúdio Silhouette e apareceu esta tela daqui, agora chegou o momento de eu mostrar para vocês onde fica cada ferramenta aqui dentro do Estúdio Silhouette, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente quer adicionar algum elemento, papel digital, texto, deslocamento, rastreamento, eu vou mostrar onde fica cada coisinha dessa, tá? Começando com a barra de cima aqui, onde fica o nome Silhouette Estúdio, nós temos o nome Arquivo, Edição, Visualização, Painéis, Objeto, Ajuda. Então o que a gente mais utiliza aqui é aqui onde tem o nome Arquivo, tá? Aqui no Arquivo nós temos algumas opções que a gente utiliza bastante aqui dentro do Estúdio, tá? Por exemplo, se você abriu um arquivo aqui dentro do Estúdio e acabou o Estúdio fechando e você acha que perdeu, ele não perdeu, tá? Você pode vir aqui em Abrir Recente, então ele vai mostrar tudo que você jogou aqui dentro do Estúdio, tá? E tem o Abrir Recuperados, tá? Que eu vou clicar aqui para mostrar para vocês como é que fica essa tela, tá? O Abrir Recuperados, ele abre aqui, ó, tá vendo? Então, por exemplo, se você fez um arquivo e o Silhouette também fechou, então você pode, assim que você abrir novamente o Estúdio, ele já vai aparecer essa opção de Documentos Recuperados, então todas as suas artes vão estar salvas aqui, tá? Então aí você pode clicar e você pode recuperar esse seu arquivo, tá? Caso não apareça essa tela, pode vir aqui em Arquivo, Abrir Recuperados e ele vai abrir essa área de trabalho ali para você poder selecionar o arquivo que você possivelmente teria perdido, tá? Aqui em Mesclar, a gente clicando em Mesclar, ele vai abrir a pasta do nosso computador e é aqui onde a gente vai conseguir adicionar os elementos, os papéis digitais, vai conseguir também adicionar algum arquivo já pronto do Estúdio Silhouette que tem o símbolo do Estúdio, ou seja, essa arte ela foi criada dentro do Estúdio e aí você salvou, tá? Aqui eu vou mostrar também como faz para salvar, tá? Lembrando que o Estúdio, ele só não abre em PDF, tá? Ele salva em PDF, mas ele não abre em PDF, tá? Então é aqui em Mesclar que vocês vão conseguir adicionar tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Em Arquivo também, a gente vai ter essa opção aqui, ó, de Salvar Como, tá? Ou seja, salvar como? Tem duas opções, salvar no disco rígido, que é salvar diretamente no teu computador ou salvar na biblioteca, tá? Que é a biblioteca aqui do próprio Estúdio Silhouette. Eu indico vocês clicarem em Salvar no disco rígido, tá? E aí ele vai abrir a pasta do teu computador, você vai escolher onde você quer direcionar esse arquivo que você acabou de criar, coloca o nome, né, do teu arquivo e clica em OK para poder salvar, tá? Então aqui na barra de cima, no nome arquivo, são essas quatro opções que basicamente vocês vão utilizar, tá? Outra opção também que dá para você fazer é clicar aqui, ó, nessa primeira opção em Novo, tá? Que aí ele vai abrir uma nova página, tá? Para você criar um novo arquivo, tá? Lembrando que no Estúdio você consegue abrir quantas páginas vocês quiserem em branco para vocês irem criando vários arquivos de uma vez, tá? Mas também tem a opção de você clicar aqui, ó, na última página que vocês abriram tem um mais do lado, tá? Tem um X que é para fechar e mais aqui tem um mais. Então você clicando em mais, você também consegue já abrir uma nova página, tá? Vou fechar aqui para não ficar tantas páginas abertas já que eu não vou precisar utilizar agora, tá? E clicando aqui do lado de arquivo tem o nome de tá, você vai clicar e aqui vem em preferências, tá? Tá isso porque eu tenho que clicar aí, tá? Porque quando você instala o Estúdio a primeira vez, o seu Estúdio ele vem em milímetros e tem muita gente que não consegue trabalhar em milímetros, tá? Então é aqui nas preferências que você vai trocar. Por exemplo, aqui tem unidade de medida, você tira de milímetros, né? Que vai ter essa opção milímetros e você deixa centímetros, tá? Clica em aplicar e clica em ok, tá certo? Para poder finalizar essa opção aí que você escolheu, certo? Essas outras opções que tem aqui em cima, como visualizar, painel e objeto são, na verdade, onde fica cada ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui no Estúdio, tá? Só que, por exemplo, aqui na tela principal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito já tem uns atalhos de cada ferramenta que você vai precisar usar, tá? Como foi o que eu mostrei aqui. Em arquivo, você clicar em novo, você abre uma nova página. Mas se você só vir aqui no mais, você também consegue abrir uma nova página, tá? Então assim também, nesse visualizar, por exemplo, tem aqui, ó Exibir margem de corte, que é justamente essa opção que tem aqui, ó do lado direito, ó, exibir margem de corte já tá aqui. Então basicamente o que tem em visualizar em painelzinho objeto são justamente esses atalhos que estão do lado esquerdo e do lado direito que eu vou mostrar para vocês logo mais, tá? Saindo aqui da barra de cima, onde tem essa barrazinha branca vamos ter essa linhazinha preta ou cinza, não sei bem que cor é mas eu acredito que seja cinza onde tem algumas ferramentas que a gente usa também, tá? Primeira delas é essa ferramenta chamada Abrir, tá? Que quando a gente clica aqui, a gente consegue abrir também a pasta do nosso computador e escolher o arquivo que a gente quer trazer aqui para dentro do estúdio, certo? Aqui tem esse disquete que tem o nome salvar, ou seja, se você criar um arquivo novo você pode só clicar aqui em salvar, ele também vai abrir a pasta do teu computador e você direciona para onde você quer salvar o seu arquivo e também temos o símbolozinho da impressora, tá? Aqui clicando nela, você além de conseguir visualizar a tua impressão antes de imprimir, clica aqui em imprimir novamente você pode escolher o tipo da tua impressora ou até mesmo salvar em PDF, tá? No meu, pelo menos, tem o nome Microsoft Printed to PDF que é onde eu consigo salvar esse meu arquivo em PDF, tá? Lembrando que é só escolher a opção que você quer clica em imprimir, em vez dele imprimir ele vai salvar, tá? Caso você escolha a sua impressora escolheu a impressora, vem em preferências e aí você vai optar aqui por escolher o tipo de papel a qualidade, a quantidade de folhas, tá? E se você tiver a sua impressora instalada no seu computador você vai vir em mais opções, tá? E aqui você vai ter como personalizar as cores, tá? De impressão que muita gente faz, tá? Alterando o brilho, o contraste, a saturação, a densidade, certo? E aqui mesmo em preferências de impressão tem a opção manutenção que é onde você vai fazer a verificação de jatos a limpeza de impressão, limpeza intensa alinhamento do cabeçote e dentre outras coisas, tá? Tudo pra melhoria aí da tua impressora, tá? Então essa parte aqui da impressora é muito importante, tá? Porque você consegue fazer vários ajustes inclusive manutenção da tua impressora, certo? Aqui continuando vai ter uma setinha onde você consegue desfazer um arquivo que você fez por exemplo, você acabou movendo uma peça do lugar então você pode clicar aqui em desfazer e ele volta pra o produto original que você tava fazendo anteriormente, tá? Você pode voltar quantas vezes você quiser ou também você pode avançar pra frente também quantas vezes você quiser, tá? Aqui tem a opção de mais e de menos que é a questão do zoom da tela, ó que eu uso bastante quando eu tô criando arte que eu gosto de ver arte bem de pertinho, certo? Aqui em cima tem o design que é justamente essa área de trabalho que a gente tá usando tem a loja que é do próprio Silhouette, tá? Que você clicando aqui ele vai pra loja da Silhouette e lá você encontra alguns elementos pra você comprar, tá? Papel digital e dentre outras coisas Aqui tem a biblioteca que é justamente onde você tem a opção de salvar os seus arquivos do estúdio na própria biblioteca do estúdio Silhouette em vez de salvar no seu computador E aqui tem a opção enviar que é justamente pra quem tem máquina de corte Então se você tem máquina de corte e vai precisar fazer corte só é clicar em enviar e fazer as configurações da maneira como você achar melhor e da maneira como vocês já cortam aí, tá? Aqui tem a opção de simples Então aqui tem a opção de você usar o sem corte cortar ou cortar com borda Do lado direito tem a opção de vocês escolher o tipo de material, tá? Tem a opção da ação que você vai fazer ou seja, você vai cortar esse produto, tá? E logo abaixo tem a opção das lâminas Tanto você pode deixar a lâmina automática que ela vai contar automaticamente, né? A exposição como você pode botar a lâmina manual, tá? Tem de um milímetro, dois milímetros então você tem que saber qual o teu tipo de lâmina, certo? Escolheu essa opção aqui do tipo de lâmina você vai escolher aqui a profundidade as passadas, a força a velocidade e depois clica aqui embaixo enviar para poder a máquina puxar por completo e fazer aí o corte, certo? Voltando aqui para a designer nós vamos aqui agora para o nosso lado esquerdo da tela, tá? Começando com essa primeira ferramenta que é o mousezinho, tá? Que a gente está usando, tá? Que é muito importante você saber disso, tá? Por exemplo se você vai clicar aqui em ferramenta de desenho você vai criar aqui por exemplo um retângulo, tá? Ele vai continuar a nossa setinha em vez de ser uma seta ele vai ficar com a mesma ferramenta que você acabou de acionar então às vezes você está querendo usar a seta e ele fica abrindo mais e mais vezes vários desenhos então você sempre tem que voltar para a seta, tá? para você poder agora poder mover mexer diminuir aumentar e dentre outras coisas, certo? Então aqui tem a nossa setinha aqui nós temos logo abaixo a edição de pontos, tá? Essa edição de pontos ela serve para a gente poder ajustar, tá vendo? Arrastar os pontos para onde a gente quer fazer desenhos também e dentre outras coisas, tá? Isso aqui a gente usa muito também Logo abaixo nós temos a ferramenta de linha, tá? Essa ferramenta de linha eu uso muito e você também pode estar alterando esse estilo de linha do nosso lado direito da tela eu vou mostrar para vocês também logo mais, tá? Então você fez uma linha ou fez um retângulo ou algo do tipo assim você tem como alterar você tem como colorir você tem como pôr espessura, tá? Tudo isso do lado direito que logo mais eu vou mostrar para vocês, certo? Então essa linha aqui eu uso bastante quando eu vou fazer algum molde criar um molde novo ou criar um pontilhado criar uma distância enfim eu uso bastante, tá? Logo abaixo nós temos a ferramenta de desenho onde a gente pode estar desenhando um retângulo um retângulo com borda arredondada tem um elipse que a gente pode também estar fazendo um círculo e tem também um polígono regular, tá? Aqui também a gente escolhendo essa opção a gente tem como editar pontos e fazer estrela fazer coração e dentre outras coisas, tá? Logo abaixo nós temos a caixa de texto, tá? Que você selecionando essa opção e clicando em qualquer área aqui do estúdio silhuete você consegue escrever o texto que você quer ou o nome e idade da criança certo? E do lado direito que logo mais eu vou mostrar para vocês vocês conseguem alterar cor, espessura de linha remover linha, né? de contorno colocar fonte trocar fonte enfim vocês conseguem fazer tudo, tá? Mas do lado esquerdo é onde vocês vão escrever o texto de vocês, tá? Aqui também nós temos a opção de borracha, tá? E também tem a opção de você aumentar essa borracha aqui na barra de cima tem o tamanho e o formato então tem tanto ele redondo como ele quadrado então aqui eu estou aumentando a porcentagem e vou conseguir apagar por exemplo esses traços que eu acabei de fazer, tá? Então às vezes você fez algum arquivo e você precisa apagar alguma coisa, tá? e você não quer apagar a imagem por completo você tem como usar a borracha para fazer isso, tá? Assim também como nós temos aqui a opção de faca, tá? Que a gente consegue cortar várias coisas, tá? Por exemplo eu criei esses desenhos que estão aqui no meio então eu vim aqui com a minha faca arrasto aqui para baixo certo? E aqui eu consigo separar tudo que eu fiz aqui tá vendo? Tá tudo dividido ok? Então a faca também é um item muito importante aqui dentro do estúdio principalmente se você quer trabalhar com painéis gigantes, tá? Quer trabalhar com painel você vai precisar muito usar essa ferramenta de faca ok? Agora nós vamos partir para o nosso lado direito tá? Que é um dos lados também que eu acho mais importante e que tem muitas ferramentas que são utilizadas aqui na hora que a gente está fazendo o processo de arte criação de arte, tá? Então a primeira ferramenta que a gente encontra aqui é a nossa configuração de página que eu acredito que seja uma das mais fundamentais aqui dentro do estúdio sem fazer essa configuração de página fica impossível a gente conseguir trabalhar direito com o estúdio Silhouette, tá? Então se você tem máquina de corte então a primeira coisa que você tem que fazer é seguir esses quatro primeiros passos que tem aqui, tá? Do seu lado direito então você vai acionar o seu tipo de máquina o tipo de alimentação o tamanho da base de corte que é justamente essa partezinha cinza aqui, tá? E o tamanho da mídia, certo? Lembrando que sempre deixe selecionada essa opção restringir mídia ao tapete de corte e aqui você tem a orientação se você quer deixar ela na versão vertical ou horizontal e baixando mais um pouquinho a gente tem essas duas opções que eu gosto de sempre deixar marcado principalmente se eu for usar máquina de corte, tá? A primeira delas é exibir margem de impressão ou seja tem uma linhazinha preta que fica ao redor dessa marca branca e tudo que fica dentro dessa margem preta vai sair na impressão e se ficar alguma coisa pra fora na impressão ela não vai sair, tá? Porque toda folha ela tem aquela margem de impressão, tá? E também tem a margem de corte que é justamente essa outra linha vermelha aqui que quando a gente faz a configuração pra ligar a marca de registro ela vai ficar do tamanho certinho que a gente quer trabalhar com ela, tá? Então tudo que ficar dentro da linha vermelha a gente vai conseguir cortar a máquina ela vai reconhecer pra fazer o corte mas o que ficar fora da linha vermelha ela vai sair na impressão mas não vai cortar, tá? Porque a máquina ela não lê porque ela tem um limite pra poder fazer esse reconhecimento de impressão, certo? E aqui mesmo na configuração de página nós temos essa outra opção que é a marcas de registro, tá? Então é aqui que você liga a sua marca de registro lembrando que você só consegue ligar a marca de registro se você tiver acionado o tipo de máquina então se você não trabalha com máquina não precisa adicionar o tipo de máquina consequentemente não precisa ligar a marca de registro, tá? Então se você tem máquina liga a marca de registro e aqui você consegue fazer as configurações da forma como vocês acharem melhor, tá? Seja ela do comprimento da espessura e da posição certo? Então lembrando tudo que ficar dentro da linha vermelha a máquina vai reconhecer e vai cortar, tá? Então é uma outra observação muito importante se você não tem máquina hoje, mas você pretende sim ter máquina futuramente daqui a uns meses ou daqui a alguns anos começa fazendo seus projetos usando a marca de registro, tá? Porque por exemplo uma caixa que ela é cortada na máquina o tamanho dela é diferente de quando a gente corta sem a máquina ela fica um pouco maior, um pouco mais larga então se você pretende ter máquina de corte já começa, né? Fazendo sempre essa configuração de como se você tivesse máquina pra você ir se acostumando com os tamanhos dos moldes beleza? Fez a configuração de página agora nós vamos partir para outras ferramentas tá? Aqui do nosso lado direito que é o que a gente tá trabalhando agora no momento tá? Depois de você fazer a configuração de página tem a janela chamada de preenchimento tá? Que é justamente aqui onde você vai colorir moldes você vai colorir as fontes você vai colorir algum desenho que você criou aqui dentro do estúdio você vai colorir deslocamento tá? Então aqui você vai encontrar cores sólidas essas cores que são de de gradiente né? E também tem um preenchimento com papéis digitais existem também outras formas de você preencher com papel digital sem precisar usar esses aqui do estúdio silhuete tá? E aqui nessa primeira opção que é onde você preenche com as cores sólidas tem a opção também de você transparecer tá certo? essa cor por exemplo você quer botar um preto tá? Mas você não quer deixar ele totalmente preto então você tem como fazer a transparência dessa cor tá? Logo abaixo nós vamos ter o estilo de linha tá? Lembra que lá no começo eu falei que quando a gente seleciona aqui a opção de linha tem como a gente modificar essa linha o estilo dela a espessura e a cor então é justamente aqui do nosso lado direito da tela que a gente consegue fazer isso tá? Então aqui a gente consegue mudar o estilo tá? seja ela pra linha reta ou pontilhada a gente também consegue alterar a espessura certo? E também a gente consegue alterar a cor da nossa fonte transparecer ela ou deixar ela totalmente transparente certo? Tipo sem aparecer mesmo tá? Lembrando que por exemplo você vai pegar um arquivo pronto de uma caixa ou você mesmo criou um molde aqui dentro do estúdio tá? Quando você vai botar pra impressão se você não colocar a espessura de linha nas linhas tanto pra corte quanto pra vinco essas linhas ela não vai aparecer na impressão tá? Vai ficar apenas a arte e isso é ruim pra quem trabalha com tesoura tá? Porque a gente que trabalha com tesoura a gente quer ver as linhas pra poder se basear pra fazer o corte e o vinco tá? Então é sempre importante que você coloque a espessura da linha na hora que você for fazer a impressão de algum projeto que você vai precisar cortar na tesoura certo? Logo abaixo nós temos a janela de rastreamento tá? É justamente aqui onde você faz o rastreamento de uma imagem tá? Seja ela pra cortar na metade ou seja ela pra remover o fundo branco certo? Então é aqui que você faz o rastreamento aqui mesmo no meu canal você pode pesquisar como fazer rastreamento e você encontra uma aula só sobre isso tá? Logo abaixo nós temos aqui também o estilo de texto tá? que é justamente onde você vai escolher a fonte tá certo? pra dar aí para o seu texto tá? E uma novidade né? que eu não contei na outra aula que foi do estudo 4.4 é o seguinte quando você quer ver se realmente a fonte ela vai combinar com o nome da criança de acordo com o tema você pode escrever aqui embaixo escreva o texto da prévia por exemplo vou botar o nome aqui inscreva-se inclusive se você não for inscrito já se inscreve deixa o like comenta aqui abaixo o que você tá achando dessa aula tá bom? Então quando a gente escreve tá? a prévia do que a gente quer adicionar a gente já consegue ver as fontes tá? como ela vai ficar com o texto que eu tô querendo produzir certo? então isso aqui é muito legal também tá? então aqui também além de você conseguir visualizar isso você também consegue ajustar tá? esse seu texto se você quer ele mais alinhado ao centro se você quer ele mais pra esquerda mais pra direita você também consegue alterar aqui o espaçamento entre as linhas ou entre os caracteres tá? deixar ele um pouquinho mais próximo ou ele um pouquinho mais afastado tá ok? logo abaixo nós temos essa janela chamada replicar tá? que essa janela a gente usa bastante principalmente quando a gente vai fazer apliques ou rótulos ou qualquer coisa que envolva uma certa quantidade né? pra impressão então por exemplo você vai pegar uma imagem certo? seleciona a imagem que você quer e aqui tem a opção de você duplicar ele pra direita duplicar ele pra baixo tem como você duplicar por colunas ou seja ele vai duplicar em maiores quantidades tá? e também tem a opção de refletir então se você quer refletir essa imagem você tem como refletir pra cima pra baixo pro lado pro outro tá? e logo abaixo nós temos a janela chamada modificar aqui a gente consegue fundir subtrair dividir recortar né? um arquivo isso aqui também a gente usa né? mas não usa com tanta frequência tá? mas usa sim algumas ferramentas dessa janela aqui de modificar e um dos mais importantes que eu mais gosto é a janela deslocar tá? essa janela de deslocamento ela tem tanto o deslocamento externo como o deslocamento interno tá? isso aqui é muito usado pra poder você fazer a linha pra se basear pra fazer corte na tesoura pra você fazer deslocamento pra apliques né? encamada nomes encamada topos de bolo caixinhas com apliques então você usa muito essa janela de deslocamento tá certo? pra fazer deslocamento gente é muito simples eu vou jogar um arquivo aqui dentro do estúdio só pra vocês verem como é que funciona essa questão do deslocamento certo? então eu vou aqui selecionar uma imagem tá? vou pegar isso aqui do cowboy tá? vou aumentar aqui essa imagem e eu vou clicar aqui ó com ele selecionado eu vou clicar em deslocar e escolho a minha distância tá? se for apliques pra caixas eu costumo utilizar entre 0.200 a 0.300 centímetros se for nomes para topo de bolo eu uso entre 300 e 400 a distância pra o meu deslocamento tá? então eu vou botar aqui 0.200 clico em aplicar e ele vai ficar com essa linha aqui ó ao redor do nosso personagem certo? e se vocês repararem deixa eu aproximar aqui pra vocês verem melhor vocês estão vendo que por dentro ele tem esses outros recortes aqui que se chama caminho composto tá? então se você vai fazer um corte na tesoura a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a espessura de linha nesse seu deslocamento senão você não vai conseguir visualizar na impressão pra poder fazer o corte certinho tá? e se você for fazer o corte na máquina a máquina ela também vai cortar essas entradinhas aqui tá? e as vezes o corte nem fica tão legal assim então pra que você consiga remover isso você vai clicar apenas no deslocamento e clica em liberar caminho composto tá? e aí ele vai ficar assim uns quadradinhos selecionados só onde tem o caminho composto tá? então você vai então você vai tirar a seleção do deslocamento que você criou certo? e vai ficar selecionado só os caminhos compostos então aqui você clica em deletar certo? e aí ele vai deletar deixa eu fazer aqui novamente liberar caminho vou tirar a seleção do deslocamento e clica em deletar novamente viu como foi fácil agora nós removemos isso né e aí ficou muito mais fácil tanto pra fazer corte na tesoura como pra fazer corte na máquina lembrando que se você vai cortar na máquina não precisa pôr espessura de linha no deslocamento que você criou mas se você for cortar na tesoura sim você precisa tá? outra coisa Thaís eu quero fazer mais de uma camada o que é que eu faço? então você vai selecionar a camada que você criou primeiro e dessa camada você vai clicar em deslocar novamente pra criar outra camada por cima tá? no caso ele vai ficar por trás e aí você pode colorir aqui ó da maneira como você achar melhor tá? eu vou colorir o que eu acabei de criar e vou colorir aqui agora o outro deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui e vou colorir agora o outro tá vendo? então ficou a imagem mais dois deslocamentos onde vai servir pra gente fazer o nosso aplique 3D tá? fez isso eu vou selecionar tudo aqui pra mostrar outra ferramenta pra vocês também que eu acho muito importante tá? clicou com o botão direito em cima aqui tem várias opções também que vocês podem estar utilizando como cortar duplicar virar horizontalmente editar pontos fundir deslocar né? que é justamente essa opção aqui de deslocar tem outras ferramentas que vocês também podem usar aqui sem precisar acionar essas outras aqui na lateral tá? então eu vou clicar em agrupar pra ele poder se tornar uma imagem só e agora eu quero mostrar pra vocês onde é que vocês vão redimensionar a imagem de vocês tá certo? aqui na barra de cima tem uma opção chamada W e H o W é pra você colocar a largura e o H a altura tá? e tem um cadeado do lado se você deixa esse cadeado fechado quando você colocar por exemplo a altura a largura ela vai redimensionar automaticamente assim se você deixar o cadeado aberto você tem que botar manualmente tanto a largura como a altura tá? cadeado fechado ele redimensiona automaticamente cadeado aberto você tem que colocar o tamanho e a largura que você quer certo? outra opção também que a gente usa muito aqui no estúdio é essa opção de enviar para trás e para frente tá? então por exemplo deixa eu desagrupar aqui para vocês entenderem melhor tá? vou selecionar aqui só o meu cowboy tá certo? e vou clicar aqui ó em enviar para trás tá? e aí ele vai para trás de tudo tá? e enviar para frente ele volta para o lugar onde ele estava certo? lembram também da setinha que eu falei para vocês que ela volta todo aquele nosso projeto ele desfaz então você clicando aqui ó na setinha lá em cima você consegue refazer desfazer na verdade todo o seu projeto tá? e clicando na setinha para frente você consegue voltar para onde você estava certo? então basicamente é isso estudo silhuete zero mistério tá? espero muito que vocês tenham gostado dessa aula aproveita e peço para que vocês possam me seguir lá no meu instagram que é o arroba mãe festeira sim tá? lá no meu perfil eu falo muito sobre papelaria personalizada tem uns rios bem legal lá tá? de montagem de caixa de dicas eu sempre estou muito ativa lá nos stories conversando com vocês fazendo caixinha de perguntas e dando um suporte muito maior tá bom? agradeço muito a todos que ficaram aqui tá? se ficou alguma dúvida em relação a esta aula se você acha que ficou faltando alguma coisa você pode estar deixando seu comentário sugestões e muito mais tá bom? um super beijo para vocês e até a próxima e até a próxima